Você imagina viver a 3 mil quilômetros de distância de qualquer outro lugar? Para quem adora a constância de eventos efervescentes das grandes cidades, viver completamente isolado de qualquer outra civilização pode ser considerado tortura, mas não é bem assim que os habitantes da ilha Tristão da Cunha pensam. Localizada no sul do Oceano Atlântico, a 2.816 quilômetros da África do Sul e 3.360 quilômetros da América do Sul, a ilha faz parte do território ultramarino britânico Santa Helena. Claro que existem ilhas ainda mais isoladas, mas nenhuma delas é habitada, tornando a ilha Tristão da Cunha na mais isolada e habitada ilha do mundo. O acesso à ilha só pode ser feito partindo da cidade do Cabo na África do Sul, a bordo de um barco durante sete longos dias. Na verdade, Tristão da Cunha é um arquipélago formado por duas ilhas principais e mais quatro menores. A área total da ilha é de 201 quilômetros quadrados, que é mais ou menos o tamanho de Paris. Porém, apenas uma parte disso é habitada, já que a geografia do local conta com diversas montanhas, e inclusive um vulcão que entrou em erupção em 1961. Na ocasião, todos os habitantes da ilha tiveram que evacuar completamente do local. Na pequena região habitada, a capital Edimburgo dos Sete Mares, vivem 270 pessoas, o que forma cerca de 80 famílias. Em decorrência de, invariavelmente, todo mundo ter um parentesco, doenças como a asma e glaucoma, têm se tornado um problema de saúde pública. Essas doenças são consequência de um casamento entre pessoas da mesma família, entre primos de segundo grau, por exemplo. Os habitantes contam com um hospital para fornecer os cuidados básicos, mas quando são necessários cuidados mais especializados, é preciso fazer a viagem de barco até a África do Sul. Legenda Adriana Zanotto